Nossa senhora, olha o 360 Rodrigo! Caramba! Caraca! Fala aí galera, com esse nada e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no GTA. Eu e o Rodrigo estamos aqui hoje então no GTA Online, hein Rodrigão, beleza? E aí galera, beleza? Estamos numa fuga da polícia aqui galera, a gente acabou de derrubar então o helicóptero deles e aí... Cara, tá muito louco isso daqui, vai lá Rodrigão. Agora a gente tá longe deles, cara, que agora a gente vai despistar eles, não sei. Ih, furiu esse... Onde que vai? O meu não tá piscando. Furou o pneu aqui, Rodrigo. Ah, tá louco. Eu vou pra cá aqui ó, aqui pra cima aqui ó. Esse aqui era um carro novo uma vez, mas tudo bem. Olha o meu então, rapaz. Furou o pneu aqui, eita... Que da hora, mano! Olha lá! Rodrigo, o helicóptero tá voltando, vamos derrubar o helicóptero. Vem, 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 vem! Sai do carro, sai, vamos derrubar esse helicóptero aí ó. Pega a arma, cadê a minha escopeta? Morra! Cara, essa é muito vida louca, Rodrigo. Nossa, foi mal, foi sem querer. É, já fugiram. Eu te matei. Eu te matei? Nossa, foi sem querer. Desculpa. Chega aí, chega aí, foi sem querer, mano. Olha, ó, você tá mortinho aqui, coitado. Foi sem querer, mano. Cola aí. Já tô subindo aí. A polícia vai tá atrás de você? Não. Ah, ela tá atrás de mim ainda, eu tô com o pneu furado. Ah, é bacana, agora bugou meu carro, não consigo nem pra frente nem pra trás. Eu tenho que ir lá arrumar meu carro. Pera aí, Rodrigo, me ajuda a fugir da polícia, cara. Beleza, pera aí. Entra aí. Minha câmera tá aqui, ó. Eu acho o road. Vamos fazer o seguinte, vamos pra cá, ó. Vai na frente aí, que eu vou te seguir. A fuga mais louca do GTA, hein. Vamos que vamos. Mas vai lá, galera, se você gostou do vídeo tá aqui, já vai deixando seu like, se inscreve no canal aí. Eita. Nossa senhora. Olha o 360, Rodrigo. Caramba. Caraca. Ó, duas rodas. Nossa, mano, eu virei 360, Rodrigo. Mitei, mitei, mano. Meu carro é quatro portas, né? Três eu perdi. É. E o porta eu não perdi até nada, mas meu carro já tá vendo. Vai dar um prejuízo pra arrumar isso daqui? É isso, capota mesmo. Ó, subindo em nível. Ah, manandro. Nível 12, Rodrigão. Fugiu da polícia. Nossa, galera, show de bola. A gente fugiu da polícia, agora a gente tá fazendo os off-road aqui. Agora a gente vai pra cidade. Bateu! Nossa, caraca. Eita, pega aí sim. Não manjo de esparanáu, hein. Rodrigo, vamos na cidade. Dois caipiras na cidade. Vamos lá, mano. Vamos fazer autosueiras. Vamos comprar alguns itens. Só vou... Aqui, só vou... Pegar cadê a garagem aqui, cadê? O Nester tá me ligando, deixa eu atender. Essa é a missão. Não quero você, Nester. Posso desligar na cara dele? Pode. Tchau, Nester. Então vamos fazer o seguinte, Rodrigo. Bora pra cidade aí. Deixa eu ver. A gente podia tá fazendo o quê? Pera aí, Rodrigo. Deixa eu ver. Vamos ver o que a gente pode tá fazendo hoje na cidade, hein. A gente pode tá... Eu vou arrumar meu carro. Vamos jogar tênis, mano? Ou vamos na academia? Você que escolhe aí? Academia? Vamos jogar tênis. Vamos primeiro arrumar meu carro, depois eu vou jogar tênis. Vamos na academia com o Rodrigo. Rodrigo, vamos ficar maromba hoje na gameplay, mano? Vai lá, vamos lá. Vamos arrumar o carro, vai. Eu vou te seguir aí. Vambora aqui então, hein. Eita. Nossa senhora. Caraca, eles são muito barbeiros hoje. Já viramos 360 aí. Galera, lembrando que eu ainda estou com o meu dual core, por isso que os meus gráficos eles estão nos mínimos aí. Mas eu acho que daqui uma semana eu tô com um pressador novo, Rodrigo. Oh, esse... Aí eu vou gravar tudo em Full HD. Nossa! 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 Uou! Cara, isso aqui é muito da hora, Rodrigo. Eu consegui chegar lá pra arrumar meu carro, eu vou arrumar, mas acho que... É, eu também, cara. Se eu chegar lá, tá bom. Isso aqui era uma vez um carro novo, Rodrigo. Mas acontece, cara. Agora já tá... Tá meio feio o negócio aqui. Galera, teve uma gameplay lá no Samp também. Manobras suicidas de caminhão. Foi muito bacana. Vou tá deixando o link aqui na terceira linha da descrição, pra você tá conferindo lá. Que ficou muito show de bola. Agradecer também aos nossos 15 mil inscritos. Valeu aí. E agora é o Rodrigo que a gente vai terminar então lá pra cidade. Pra quem não sabe, então, o Rodrigo também tem o canal no YouTube aí. É, o que é o Mid-Sul Games aí, então, né, Rodrigo? O link também vai estar na descrição aí, ó. A galera pode se inscrever lá. Eita! Nossa! Nossa! Olha, Rodrigo! Girando e rodando! Uou! Cara, é muito da hora esse aqui. Física pra quê, Rodrigo? Não, a mureta, filha da mãe! O bom do meu carro é pela mureta. Não vai dar pela mureta mesmo. Tá saindo chuvisco da roda aqui, ó. O negócio aqui tá tudo estourado. Eita, pega! Parece dois bêbados voltando na festa. Contra mão aqui. Cidade de graça. Eita! Matei um cidadão aqui, Rodrigo. Cadê você? Ah, é do outro lado aqui, ó. Tem que pular aqui por cima aqui, ó. Eita, bati de novo. Calma aí, Rodrigo. Eu não tô te achando. Aqui, ó. Tô aqui, ó. Aonde? Aí, aí. Aqui, pro lado de cá, ó. Opa! Tem que pegar pra cá. Vou andar derrendo no meio da rodovia. Eu sou o bichão... Eita, foi errada demais. Vambora. É o bichão mesmo, hein. Rodrigão. Onde que é? Agora é a direita, aqui. A direita, a direita. A direita? Que fica antes da minha esquerda? É. Ah, então eu não sei qual que é. Mas vambora. Cidadezinha longe, hein? Dá dois... Um ponto... Um clome que meio. Aqui a minha caminhete não anda muito. Mas pra off-road ela é boa. Você causou o jogo? Por que você parou? Não, não. Eu tô aqui adiante já, ó. Você tá parado aqui pra mim. Não, eu tô aqui adiante. Eu bati em você. Ai, foi lag, então, no servidor. Tô indo aí, então. Já vou te alcançar. Aí. Errou. Ah, aqui. Eita. Errou. Caramba. É onde que eu vou agora? Vambora, Rodrigo. Aí, segue eu. Você tá parado? Como eu vou te seguir? Eita, é lag. É lag. Servidores hoje devem... Eles podem estar lotados, né? Porque GTA é praticamente um dos games mais jogados do mundo, cara. Ultimamente. É. Ele já tá bom. Eu achei que era o Rodrigo, tinha rampado. Ali é outro doidão. Ó, de novo bugou. Não, eu que empurrei outro doidão. De novo bugou. Aqui você tá parado pra mim. Eu vou continuar andando que eu sei que é lag. Aqui, ó. Eita. Eita. Para aqui na frente. Aqui, aqui. Ali. Agora você apareceu, hein. Quanto lag no servidor. Nossa. Nossa. Nossa, mano. Quer me matar? É. Cadê a amizade, hein? Para. O que é que esse frio da mãe tá me batendo? Vou dar um tiro. A mulher ainda mostra o dedo pra mim. Ó, a minha aqui, ó. Eita. Se nós conseguirmos entrar na contramão aqui, tá bom. É, tá difícil. Calma aí. Uhul. Eita. Olha aqui os caminhões. Aí, foi. Agora foi, Rodrigo. Agora a gente pode ir pra cidade, então. Tomar nossas viritas e fazer muito... Muito... Vamos fazer academia hoje. Hoje não vai ficar marombão no GTA. Opa. Rodrigo, você tá parado de novo? Não, tô aqui adiante já. Você tá indo lá no negócio dele? Da onde? Pega aí, aí. Vem vindo aqui pra sua esquerda agora, aí. É isso. Daí aonde? Nós vamos aí. Ao reto. Vem reto. Reto e sempre? Reto e sempre. Eu tô te enxergando. Nossa, tá com as rodas do teu carro tudo torto. Tá de lado já, cara. Tá, tá. Tô com a tua amassada. Aqui ainda você tá travado. Ali, agora... Apareceu lá na frente. Ó, uns 50 km lá na frente você apareceu. Ah... O que tá? A gente tá indo na hora arrumar o carro? Tô. Tá, mas você já passou do conserto de carro. Não, tô. Eu cheguei agora aqui. Mas já tá aberto aí agora? Será? Tá, vamos lá então. Vamos arrumar. Deve estar. Eita. Bateu o... Eu vou... Não sei se vai estar aberto, mano. Nossa! Será que eu tô nem conseguindo arrumar? Vamos ver. Quero ver o prejuízo que vai dar pra arrumar isso aqui, hein, Rodrigo. Maldita polícia que veio atrás da gente aí. Pena que eu não gravei na hora da perseguição, hein. Minhas rodas tão assim quase se encostando. Pois é. 700 pilas, mano. 495 dólares. Deu pra mim. Aí, agora tá novo, hein. Agora tá chique nossos entornos aí, então. Show de bola. Rodrigo, agora a gente vai ter que fazer uma brincadeira na cidade, cara. A gente vai ter que fazer uns roleazinhos. Não podia chamar a polícia de novo, né, Fabinho? Pois é. Que que... Vamos causar na cidade? Vamos causar na cidade. Aqui já tem um cidadão. Vou matar aqui. Cidadão de bem. Onde é que cê tá? Tô aqui pra cima aqui, ó. Cara, ligeiro. Eu te esperando aqui. Ih, ó. Cara, ligeiro. Vai no cidadão de bem aqui. Ah, sai. Vamos matar. Mata, 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 mata. Matei. Matou. Matou? Matou. Como que faz pra selecionar arma mesmo? Controleiro do carro? É, botão de módulo pra cima. Ah, tem que comprar uma munição, Fabinho. Ah, módulo pra cima. Pistola, eu tenho granada, tenho gás lacrimogênio, tenho coquetel, não sei das quantas. Tô falando de pistola mesmo. O que que cê quer comprar, Rodrigo? Munição, acabou. Olha a munição. Onde é que fica a zona, mano? Ih, eu não sei. Eu sou tarado. Vambora. Olha as namoradas, Fabinho. Opa, tão boa. É, querendo ir pra zona. Ah, mas no GTA é outra história, né, mano? Isso tá jogo pausado. Ih, tô. Olha o Mugum aqui. Tem alguém me chamando. Mary Mayder. Que que é isso? Isso é que não. Vamos lá no Mugum lá pegar uma munição. O negócio de segurança. Ah, calma, mano. Tô com duas polícias. A polícia já, mano? Não. Ah, tá bem, bati neles. Agora eu tô atrás de mim. Tá, vamos fugir de novo então, Rodrigo. Fazer o quê? É a vida. Hoje tá tão difícil, hein, Rodrigo? Não, hoje tá trabalhando. Merda. Merda. Opa. Eu acho que eu fiz a caquinha aqui. Ah, não, mano. Não é que eu fiz. Consegui prender meu carro, Rodrigo. Me empurra aqui, mano. Ah, moleque. Ah, ferrou. Eles vão prender. Oi, eu tô voltando. Caramba, eu tô muito longe de ti, mano. Ferrou, ferrou, ferrou. Eu tô preso com o meu carro. Não, galera. Como é que o Quase conseguiu fazer isso? Oh, Fabinho. Teu amigo entrou no farming. Qual amigo? Teu amigo. Amigo do Arthur. Ah, é? É. Ah, um abraço da frente. Ah, o 8 tá. Não, não, não. Como é que eu consegui ficar preso aqui? Como é que eu consegui ficar preso aqui, Rodrigo? Olha lá. Tá bugado. Isso é impossível, rapaz. Tá só atirando. Nossa, caputou. Pera aí. Deixa eu me lembrar. Ih, a polícia tá me atirando. Tô atirando em mim. Ah, eu vou fugir. Deixar o carro aqui, senão ele vai ser preso ainda. Sai, sai, sai. Vem comigo aqui. Calma aí, Rodrigo. Calma aí que eu vou te salvar. Dá carona. Ai. Dá carona. Não, me atropela, doido. Você é pra dar carona só. Tô atirando, Rodrigo. Vai, 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 vai. Acelera, acelera. Eu vou tirar neles também, hein. Morre. Cara chato, hein. Olha o estado do meu carro. Atapado na bola. É, o meu carro eu já perdi. Vai ser preso. Deve ter que ligar depois pro... Tá, eu saí do... Por que que eu saí dentro do seu carro? Não, tá aqui ainda. Você falou que o jogador saiu. Como assim? Rodrigo. Como assim? Caiu o jogo. Te mataram. Matei o policial. Headshot, hein. Outro, outro, headshot. Ô, mano. Tá todo mundo saindo da sala. Coisa, saiu, não sei o que. Saiu, 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 saiu. Eu acho que caiu do servidor. Deve ter que cair do servidor, Rodrigo. É. Caraca, conta com isso aqui. Eu tô tocando bala ainda intensamente aqui. Ai, morri. Ei, caramba. Você ferrou. Morri, Rodrigo. Já era, mano. Já era. Tem que pagar propina aqui agora. Mas é isso aí. Essa foi a perseguição. Vida louca aqui no GTA V. Rodrigão, então. Vou dar um tchau aí, ó. Arma aqui, ó. Ah, me matou. Não. Eu fui pra comprar munição e o tio me matou. Não. Matou? Eita, pega. Então é isso aí, Rodrigo. Quer deixar pra galera aí, mano? Pode ficar à vontade aí. É isso, galera. Falou, então. Até o próximo vídeo, negociada. É nóis. Então tá aí, galera. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Caso não for inscrito, inscreva-se. Então, aquele abraço. Eu fico com Deus. Valeu. Família da Crazy Gamer. Tamo junto. Vídeo novo todos os dias, às 11h30. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.